A impugnação do registro de candidatura, por partigo do candidato, partido político ou coligação, impede a ação do Ministério Público no mesmo sentido. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 3º. Parágrafo 1º. A impugnação, por partigo do candidato, partido político ou coligação, não impede o mesmo sentido.